Estou escutando um barra, passando, passando, passando. Fiquei espionando aqui, os seis patas entrando ali. Não está chegando a cavaleirinha que está esperando, Pedro? O que está acontecendo? Tem uns 10 cavalos, velho... A moto teria? Tem pelo menos uns 12 cavalos aqui, velho. Uns 12 cavalos que teria? É um dos dois cavalos. Rapaziada, uns dois policiais. Pera aí. Eu arranco dois cavalos agora dessa moto aí em menos de um minuto. Será que está aqui? E aí? Eu vou... Eu vou tirar de só. Gasolina. Gasolina? Gasolina. O que é isso? Ah! Como? Que isso aí? O que é isso? Olha lá! Olha lá! É muito! É o resto de dias! Nossa! Vai respirar! Aquele é a moto! O que é isso? Você é louco! Você é louco! Olha lá! Vamos pro lugar! Vamos passar! Passa! Mara! Você tá ali em outro braço? No chão, 1,44m, rapaziada! Olha lá! Pode ser uma moto? Olha lá! E 13? 13.2kv, rapaziada! Só de colocar os e de 5 cm aqui ó rapaziada bem-vindo a mais um vídeo está passando a moto do pedro ali uma pop 110 e parece que estão penando ali para ficar passando a moto ali para ver cavalaria e parece tão penando ali não tá dando a cavalaria esperada e que o pedro que ele tá ligado bem aqui com mais o pai vem 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 ai gente vai com a corrente passando olha estou escutando o baúlinho passando 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 fiquei espionando aqui um 6 4 então ali não está chegando a cavalaria está esperando Pedro que está acontecendo ai deu 10 cavalo ué a gente passou aí deu como cavalo 10 cavalo 10 cavalo 10 cavalo esticamos a corrente e o pneu e os caras esticam a corrente passando dinamômetro os caras aperta a porta do do cilomento passando dinamômetro O que tá acontecendo aí? Você quer que eu ajude chegar a ganhar uma cavalaria dessa moto aí? Eu achei que eu ia ter pelo menos uns 12 cavalos aqui, velho. Uns 12 cavalos que você queria? É, velho. Rapaziada, uns dois polinizinhos. Pera aí, eu arranco dois cavalos agora dessa moto aí em menos de um minuto. Em menos de um minuto eu arranco dois cavalos dessa moto aí. Essa aí, rapaziada. Essa eu vou querer ver. Você quer ver? Quero. Mostra aí. Tem 40 segundos eu arranco dois cavalos dessa moto aí. Pelo menos um cavalo eu arranco. Não, você não ganhou ganhando dois. Não, não vou enxergar essas coisas não. Estão tentando imaginar o que ele vai fazer aqui. Mas, primeiramente, você tem dó? Não, eu tenho. Não pode ter dó da moto. Não, quem tem dó é violão. Não pode ter dó da moto, mano. Não, mas é madeira aqui. Tem que ser madeira. Você vai gostar. Mas você vai quebrar a mão do carro, mano? Se quebrar, ó. Se quebrar, eu levo você embora pra Ribeirão Preto. Eu não faço o negócio melhor. Pode ir embora da minha 160. Eu faço o motor novo pra vocês quebrarem. Aí, ó. Você ouviu, né? Não, tá gravado. Tá gravado, tá gravado. Eu tenho uma organização de fazer? Tem. Olha lá. Como que é o banco aqui? Olha aí. Vamos mostrar como que é o banco aqui, ó. Olha aqui, ó. Abrindo o banco. Tava guardado na minha gaveta. Puxei, puxei, puxei. O banco só abre 11 horas, tá vendo? Posso ver? Posso cheirar aqui? Vê aí. Vê aí. Gasolina. É gasolina. É gasolina? É gasolina? É gasolina. O que é isso aí que você tá tirando aqui? Ah! Não! 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 Que que é isso aí? O que que é isso aí? O que que é isso aí? Não, filho! Que que é isso? Olha lá! Olha lá! Ô, louco! Nossa, mano! É muito! É muito! É o restinho que tinha! Nossa! Nossa! O problema vai respirar! Quero que se lasque! Vai dar rapaziada, ó! Quero ver no ganhador de cavalo agora! Tinha um pouquinho assim só! Deve ter uns 200ml só! 200? Olha aqui! Esparramou tudo aqui, ó! É! Foi sem pra dentro, sem fora! Linho, linho, linho! Pera aí! Deixa eu falar um negócio! Pera aí! Pera aí! Vai dar ruim! Vai dar ruim, mano! Pode passar se quebrar e vai embora! Vai dar ruim, mano! Ô, nitrometano! Rapaz! Pode passar, pior! Fiquei sabendo que se quebrar... É só o restinho que tinha! É só o restinho que tinha! Apesar que eu... Não tem um monte aí, mano! Ó! Se quebrar... Beleza! Pode ir a BM! Tá bom, então! Fechou! Mas tá uns dois... Tá voando! Tá ligado, né? Chego lá em meia hora! Esse cara é nitrometano mesmo, mano! Quero ver! Agora eu quero ver se tem a madeira mesmo! Olha só, mano! É nitrometano! Dá pra galera cheirar aí, ó! Cheira aí, rapaz! Cheira com o olho! Cheira com o olho! Cheira com o olho! Mano, agora não tem mais volta, Pedro! Que bobo! Ó! 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 Já começou a sair lágrima já, ó! É nitrometano! Tem que chacoalhar a moto aqui pra misturar agora! Peraí, 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 peraí! Tem que chacoalhar a moto! Ó! Cê é loiro! Cê é loiro! Ó lá, a moto é levinha, dá pra erguer, hein! Aí, já misturou, cara! Vamo lá! Pode passar, filho! Pode passar agora, hein! Passa! Passa! Calma! Fica um pouco de combustível! Não, não! Deixa eu usar um pouquinho a moto pra injeção, pelo menos! Olha lá! Ela reconhecer que tem um todinho aí dentro! Nossa, mano! Essa eu quero ver, tio! Cê tá amarelo! Ó! Eu não me responsabilizo por nada! Não, eu... Eu me responsabilizo! Vai, vai! Vai soltar fogo ali! Ah, rapaz! Vai quebrar... Não, rapaz! Se vai soltar fogo, eu não sei! Ó! Se não ganhar dois cavalos... Rapaz! Que eu quero não ganhar! Eu não uso um cavalo! Se não ganhar dois cavalos aí, pô! É! Eu vou querer ver! Eu vou arregaçar tudo agora! Mãe! Eu já fiz esse teste na minha moto! Ganhei dois cavalos! Esse tanto de litro que eu fiz aqui... Porque o combustível aqui é o... Quantos que... Ô! Quantos que cabem de combustível nesse tranco? Quatro litros! Quatro litros, mano! Eu coloquei o quê? Eu coloquei... Uns 200ml, mano! 100ml vai dar o quê? É! Vai dar um 20% de litro! Não, não! Fecha a porta! Fecha aí! Fecha! Fecha o palco! É isso! Ele vai dançar! Ah, tá? É uma moto pra sampahar, rapaziada! Tá vendo? Deixa eu ver! Ah, tá vendo? Mais uma boa! A sampahar a sampahar! E aí Vai, calma Caralho Segura, treino Caralho Ela pegou, tio, que é louco Cadê esse grupo? Mas é o sol do ligado, é o sol do ligado Puxa ali, ó, a gente passa ali, ó Vai, vai, vai Segura um pouquinho Agora vai, agora vai Mano Vai, calma, vem aqui Vai, vem aqui Vai, vem aqui Vai, ó Até o giro mudou da moto Mudou o giro, neguinho Ou tá bom, vai tá bom, ou vai tá muito ruim E aí, Pedrão Sai de perto aí Se voar pedaço Se voar pedaço, vai Acho que vou passar só de segunda Ou terceira Passa terceira, fi Nossa Vai cortar mesmo, ó Tem corte, não tem? Tem É 10 mil, fi Não dá nada não Vamos passar Temor Viva, vem aqui Não dá nada não Não dá nada não Não aconteceu nada não É agora não quebrou, hein É uma palhada aqui, tem uma palhada aqui É agora não quebrou, hein Rapaz Se não quebrou agora, não quebra mais Tomara que não quebra no mesmo caminho Ó, no meio da gasolina não solta fogo É muito pouco, não solta, é muito pouco Um que a moto nem tem Tipo assim, a moto tem que dar um pouco de excesso ainda A moto é original, mano Não, mas ali Pra completar o tanque ali, depois nós esgotamos Eu coloco na minha 160 esse combustível aí Só esgotar depois, eu tiro com a mangueira Quanto que dura o motor da Honda original? Dura uns 10 anos? Deixa eu desligar o bagulho aqui Deixa eu desligar os autores aqui, rapaziada Não, duro que um Não, andando normal Vamos colocar aqui, dura uns 20 anos aí Um motor desse? É, passou pra 10, mano Passou pra 10 Só essa brincadeira passou pra 5 anos Pra 10? Talvez pra quilômetros só Vai durar uma viagem só Mano, que deve ter comido tudo Chega em casa Comeu nada, essa puxadinha aí Ah, só pra acabar É que se eu não acabasse com esse restinho aqui Eu não compro mais, mano Tá doido, rapaz Puta, e como que eu vou pôr na BMW agora Pra rachar os caras no meio? Ah, então é Como que eu vou pôr agora na BMW pra rachar os caras no meio? Vai rachar o que? Vai rachar nada Acabou tudo nitro agora, bicho Rapaz, vamos ver aí, ó Eu tava torcendo pra quebrar, mano Não quebrou, mano Ô, louco, você queria que eu fosse de BMW pra casa, velho? Eu queria quebrar Pra não ir subir de BMW pra rachar o bicho, oxê-lo só Tamborando pra nai ver Isso aí, vai lá no canal dele lá Que vai estar essas passadas aí Eu não vou mostrar agora porque eu quero mostrar o resultado Da minha inteligência ali E também tem galera, tudo que eu fiz na moto Também Esse aí rapaziada, ó Comando de RS, comando de autogiro Cabeçote aí, quem que fez o cabeçote? Foi o boy O boy parceiro O boy parceiro do Pedro Se liga, mostra aqui TBI de 160 rapaziada Dá pitado no coletor da pop Entendi, dá pitou o TBI da 160 no coletor da pop É, fi, o negócio é louco Top, rapaziada Tá uma popzinha, não é de brincadeira não, viu Topzera Negócio é só Filezinha, mano Pô, lá deu ali de GPS, cento e quanto, neguinho Não conseguiu fumar 102 GPS De terceira, é De terceira macho, a moto foi passada É, de GPS, que parece que eu vou Mano do céu, Pedrão A moto já tá andando, hein, bicho Que o GPS é mentiroso Tá andando E aí, neguinho, mostra o resultado pra nós aí Então vai, mostra pra nós aí Ô, neguinho E aí Rapaz, mas não é que deu bom mesmo, mano Deu mesmo? Só não deu bosta, mas deu bom Só não deu bosta E aí, Pedrão Rapaziada O que você acha? Olha aqui, rapaziada O gráfico ficou bonito agora? Você tá animou com o gráfico? Vou tirar aqui Olha aí Vai O gráfico só cresce e perde um pouquinho mais de final aqui Aham Na pista Acho que um 140 dá Se é mais de 140 No GPS Daquele lado No chão É no chão 144 144 No chão, 144, rapaziada Olha lá, ó Ah lá, ó 13 13.2 13.2 Que é a valor, rapaziada Só de colocar 20% de nitro aí, ó 20% é o caramba O que? Você nem sabe o que você colocou, fi Hã? Não tinha meia lata aí, ó Ô, fi É o meu É por Deus que não quebrou esse negócio aqui, mano Não tinha meia lata não, ó Tinha Não tinha não Tava aqui assim, ó Tinha meia lata Meia lata de vento e meia lata de nitro Tinha não, ó Tava até aqui assim, mais ou menos, ó Tava até aqui assim, ó Tá gravado aqui Tá gravado Nossa, caiu Caldo tudo fora, caldo tudo fora Caldo tudo fora o bagulho, mano A tinta vai sair já Nossa Ó, eu tava falando falar aqui Queria dar mais uma passada Cê é louco pra quê, fi? Deixa quieto Vamos esgotar esse tanque aí É só pra gravar esse vídeo aí, só Eu só queria ver a ação de vocês, mano Vamos esgotar o tanque Paziada, ó Botinho aí, ó Mas aí, galera, ó 13 cavalos Então ela ganhou quanto cavalo? Ela deu 10.4 10.3 10.3 Ganhou, então, 2 cavalos, vírgula 8 2 cavalos, vírgula 8 Falei pra você Ganhou mais de 2, meu querido Não, 2.9, fi, ó Não, deu 10.3 pra 13 É que eu sou ruim de matemática Eu sou ruim, mano 2.9 É É isso mesmo Então eu falei quanto? Eu falei quanto? E quanto que é? E quanto que eu falei? E quanto que é? Moda onda Então é isso aí, rapaziada Mano, que Você viu? Os caras gostou da surpresa, né? E quem me ajudou a fazer Quem me ajudou a fazer essa trollagem aí, ó Foi esse maluco aqui, ó E aí? Então, fala pra cada onde você veio Pô, tô de Contagem, hein? Minas Gerais Direto pra Autogiro, cara Aí, rapaziada E você trouxe um projeto aí Que ainda vai lançar logo, logo no vídeo, hein? Vai ser top Único no mundo Aí, ele trouxe um projeto aí, neguinho Você viu o projeto, né? É coisa de... É coisa nossa mesmo Então, rapaziada Comenta aqui Comenta aqui Quem quiser ver esse projeto aí no próximo vídeo É, coloca aí Nosso projeto é top, mano Top, né, neguinho? Tá de volta, tá bom? É coisa de outro mundo, velho Que moto não vai usar de cobaia? Ah, qualquer um DMT 07 Não, usa... A 160 A 160 A 160 Não, a 160 vai ser depois que estiver funcionando Depois que o projeto funcionar Aí, aí, aí vai ser... A BM, né, mano? Rapaz, do céu A BM? É lógico Você é louco, filho Vai deitar, vai deitar Vai deitar no lugar que ninguém... Você tá doido Então, é isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Isso aqui foi realmente nitrometano que eu coloquei Não foi zoeira, tá? Não, é Foi nitrometano mesmo Mas eu sei Eu já fiz esses testes Então eu sei que não quebra o motorzinho Motor original Não quebra Injetado ainda, mano Não, vou falar um negócio aqui Quebrar, quebra Sensão da sem nada Mas se você for numa rodovia E ter que dar uma acelerada Não, 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 não Sem puxada em terceiro Que eu sei que a moto tem corte E não quebra, não E outra É uma puxada só, mano É, uma puxada só Eu tava meio assim Porque vai saber, né A preparação que tem aqui Mas... Mas deu bom, mano Deu bom, graças a Deus E é isso aí, rapaziada É isso aí Então é nóis Demorou? Até o próximo vídeo E tchau Tchau, tchau.